Música Oi pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa margaridinha de crochê, tá? É uma florzinha bem fácil de fazer, bem simples, ela pode ser usada pra aplicações, aplicar, colar em cima dos trabalhos em crochê, como pode ser feito também unindo ela, usando ela como base pra outros trabalhos, enfim, tantas outras coisas, tá? Hoje eu vou ensinar ela pra vocês, então. Eu começo com um anelzinho mágico, enrolo a linha duas vezes no meu dedo, ó, em cima aqui com três fios, introduzo a agulha aqui por baixo, seguro aqui, e eu vou pegar e puxar esse fio aqui. Dentro desse anel mágico, eu vou fazer 12 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos baixos, tá? Vou fechar ele aqui com um ponto baixíssimo, o primeiro ponto baixo que eu fiz. Passo e puxo ele, e já posso cortar o fio, não vou precisar mais. Aqui, normalmente, a gente costuma fechar com mais um ponto baixíssimo. Aqui não, aqui eu só vou puxar o fio pra frente, ó. Puxo aqui, aí depois eu puxo ele aqui pra cá, e depois eu puxo ele pra frente de novo, tá? A gente vai escondendo ele embaixo da próxima carreira. E aqui por baixo, ó, reparem que ele ficou abertinho aqui. Eu quero que ele fique bem fechadinho. Então, eu puxo. Pode puxar com bastante força. O meu linha fica bem fechadinho aqui, tá? Esse fio meu, ó, ele vem daqui pra cá, tá? Agora, eu vou esconder ele. Vou esconder ele ao contrário. Deixa eu virar aqui. Eu vou pular um desses pontos baixos aqui, e vou começar a esconder ele a partir do próximo. Tá? E esconder aqui. Aí, ele ficou junto com o outro aqui. Vamos pras pétalas agora. Eu inseri a... amarrei o fio branco em qualquer um dos pontos baixos que eu fiz nessa carreirinha de base. E subi com quatro correntinhas. Agora, no próximo, eu vou fazendo pontos altos duplos, ó. Enrolo a linha duas vezes na agulha, introduzo aqui, no próximo, e vou fazer um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplos. E três pontos altos duplos. Todos no mesmo lugar, tá? Vou seguir aqui com mais três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo ponto baixo aqui da base, e faço um ponto baixo. Aqui, eu já vou escondendo esses fiozinhos aqui atrás, tá? Faço mais uma, duas, três correntinhas, e vou fazer mais dois pontos altos duplos. Vou fazer aqui. Desculpe, dois não. Três pontos altos duplos, ó. Um, dois, e três pontos altos duplos, no mesmo lugar. Mais três correntinhas, um ponto baixo. E assim, eu vou seguir até completar as minhas seis pétalas. E pronto. Terminei as minhas seis pétalas. Aqui, vou finalizar com mais três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, e fecho aqui com um ponto baixo. Pra fazer um arremate aqui, bem bacana, bem legal, eu costumo pegar o ponto baixo, junto aqui por dentro da primeira correntinha que eu fiz lá pra subir, ó. E puxo aqui por trás, e fecho ele junto, ó. Fecho ele todo junto, e fecho com um ponto baixíssimo aqui por trás. Aí, é só cortar, e fazer o arremate, ó. Eu puxo aqui, ó. Ele fica bem bonitinho, o acabamento dele ali, ó. Agora, é só puxar aqui por trás e esconder por dentro aqui das pétalas. Eu escondo por dentro de duas ou três pétalas, e tá feito o meu acabamento. Aqui. E pronto. Corto aqui o fiozinho que sobrou, e pronto, tá feita a minha margaridinha. Vou puxar aqui, pra ele ficar bem perfeitinho. E pronto. Então, aí, as minhas margaridinhas. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! E aí... E aí... E aí... E aí...